Fala galera, hoje é 1º de janeiro de 2019 e eu estou aqui para resistir porque eu sou de trabalho, mas muito úteis, porque se for útil, na verdade eu sou de 2005, lembra? Porque estamos em 2019, mas o que aconteceu em 2019? 2019 foi o ano que começaram o queima de fogos no Copacabana, no Show da Virada, por que o Show da Virada? Show da Virada é a noite de Réveillon, enquanto isso, 2019 começa agora. Senhoras e senhores, este é o 1º de janeiro de 2019, sabe o que aconteceu? Porque em 2019 é mais consoante do que isso, assim como o trabalho que as últimas circunstâncias de consequência, e a sequência de todos nós, então espero que você tenha gostado e entendido, e deixe o seu like e se inscreva no meu canal, e até a próxima, valeu, falou!